Maldia amanhecendo e a ribeira se enchendo de gritos e de pergões E o país desembarcado, anel não volta a pergoar no meio de pavrons E o país desembarcado, anel não volta a pergoar no meio de pavrons Há muito que ali vendia, toda a gente conhecia a gracinha da vendedeira Dava gosto ouvir cantar e sempre lhe ouvir chamar o chinal da ribeira Dava gosto ouvir cantar e sempre lhe ouvir chamar o chinal da ribeira Sua filha ainda marota, tão tranquila, tão marota, a pequena Manuela Certo dia se afastou e junto ao tejo brincou que ninguém mais soube dela Certo dia se afastou e junto ao tejo brincou que ninguém mais soube dela Hoje de negro vestida, chorando a filha perdida com dor sincera e verdadeira O mercado já tornou, mas a cantar não cantou o chinal da ribeira O mercado já tornou, mas a cantar não cantou o chinal da ribeira O mercado já tornou, mas a cantar não cantou o chinal da ribeira